A gente fala agora da série A2 do Paulista. O Lemense ganhou do Velo Clube. Já Monte Azul e Comercial não conseguiram vencer. Durante o primeiro tempo, o Primavera levou perigo no chute de fora da área. No escanteio, mais uma chance desperdiçada. E teve ainda mais uma finalização. Enquanto isso, o Comercial não se encontrou e teve poucas chances. Veio a etapa final e, para o contra-ataque, o Primavera abriu o placar com um golaço de Dudu. O Leão até teve uma oportunidade desperdiçada por Rafael. Mas era o adversário do Alvinegro que estava mais próximo do segundo gol. E de tanto tentar, Bruno Santos toca para Paulo Baia, que amplia já nos acréscimos. Final, Comercial 0, Primavera 2. Trabalhamos bastante na pré-temporada para estar tentando concluir um gol. Mas nesses dois jogos, principalmente o primeiro jogo, tivemos 5, 6 chances de gol. Hoje tivemos uma chance. Temos que melhorar. Temos que sair dessa situação. A gente tem que melhorar e muito, né? Se a gente quer algo maior ainda dentro da competição, a gente tem que melhorar. Ainda na Série A2, o Lemense começou bem. Pênalti aos 30 segundos de jogo. Valdívia bate e abre o placar. Penalidade também para o Velo Clube. Nelcobra, bola de um lado, goleiro do outro, um a um. Na segunda etapa, Douglas chuta de fora da área. E o Lemense volta a ficar na frente do placar. Já nos acréscimos, o juiz marca mais um pênalti para o Velo Clube. Belcastro cobra e para na defesa de Igor. E ainda tem tempo do Lemense ampliar, com Josué. Final, Lemense 3, Velo Clube 1. Ainda pelo campeonato em Novo Horizonte, pênalti para o Novo Horizontino contra o Monte Azul. O artilheiro Ronaldo Cobre abre o placar. Logo na sequência, contra-ataque para o Monte Azul. Primeiro goleiro e, na sequência, Samuel não despediça e empata. Já na segunda etapa, aos 6 minutos, Rômulo cruza para a Ailon balançar as redes para o Novo Horizontino. A partir daí, pouca coisa aconteceu no jogo, que terminou. Monte Azul 1, Novo Horizontino 2. Os times da região voltam a jogar pela A2 do Paulista no final de semana. No sábado, o Lemense enfrenta o Linense às 6 horas da tarde. E Comercial joga contra o Novo Horizontino às 7h30 da noite. No domingo, o Monte Azul encara o Taubaté às 10 horas da manhã. Onde está o Novo Horizontino às 8h30 da noite.